Então bota assim que eu acho que ele fica, mané. Nossa, mano, ainda não, né? Vou salvar essa aqui. Ai, ficou. Explodiu o boi. Ele vira a cabecinha no final, mané. Meu Deus. Caramba aí. Meu Deus do céu, vou ter que conseguir isso aqui, mano. Ai. Caraca, mano. Obrigado aí, que bote. Pegar no clipe o quê? Porque é, né? 14 meses. 14 meses, hein? Obrigado aí, que bote. Tamo juntão. Tô muito perto agora. Oh, meu Deus do céu. Ito. Ito. Ah, o Ito tá errado agora, mano. Ficou bonitinho ali, né? Caramba. De novo? Ah, mas eu ia acabar já também, pô. Tá lá, pô. Seve... Olha, mano. 40 horas, hein? Mas consegui, velho. Ficou bonitinho ali, rapaziada, tá? Vou postar lá, depois ela... Tá top, pô. Tá ali, centralizadinho. Tá maluco? Melhor que isso aí ficar, não, pô. Tchau. 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 Tchau.